Fala galera do canal My Cars, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu quero trazer para vocês um dispositivo que tira o delay, ele tira o atraso do pedal do acelerador. É isso mesmo pessoal, esse dispositivo que está na minha mão, o Shift Power da Faftech, ele tira aquela demora que nós temos quando você pisa no acelerador do carro e parece que o carro não responde, ele demora a responder. Muitas vezes você precisa acelerar mais o carro até para ele responder, porque te dá aquela sensação ruim de demora, né? Então esse dispositivo, ele simplesmente tira esse delay e pessoal, a performance, a diferença que dá na prática é muito grande. Então vamos ver como é que fica esse dispositivo aqui instalado no novo Jeep Renegade 2022 com esse motor 1.3 turbo agora, o lançamento do Jeep Renegade 2022. Será que vai fazer muita diferença? Vamos ver nesse vídeo que eu vou contar tudo isso para vocês. E o consumo pessoal, será que o consumo do carro altera? Assista esse vídeo na íntegra que eu vou contar tudo isso para vocês. Então está aqui o Shift Power, essa aqui já é a versão mais moderna, já é uma 5.2, já é a versão atualizada. Então esse aqui já está com o modo Eco de economia de combustível, até ele fala aqui na capa o Eco, você pode utilizar ele para economia, visando economia de combustível. Não sei se seria o mais interessante aqui, né? Que o objetivo dele é realmente deixar o carro mais esperto. Tem as funções que nem eu vou mostrar para vocês andando agora com o carro, o Dynamic, a Sport, a Super Sport e a Race. Ele é basicamente só isso aqui pessoal, olha o que é o Shift Power. É basicamente esse escote que está aqui na minha mão, pode ver, ele é todo plug and play, então você não precisa cortar fio nenhum para fazer a instalação dele. E aqui do lado, opa, até derrubei aqui, mas aqui pessoal, ele vem o botãozinho, esse botão você vai conectar ele onde você achar mais fácil. Se você quiser deixar assim o botão pode deixar, olha onde é que está instalado aqui no Renegade, logo abaixo do volante. Olha onde é que ele ficou instalado, que legal, bem escondidinho, não atrapalha em nada, não fica visível. E se você quiser fazer trocas rápidas, que é o ideal, você faz no botão. Se não quiser, eu vou te mostrar como é que você faz, que é via aplicativo, através desse QR Code ou aqui dentro da caixinha também. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Mudou já pra verde lá Aqui ainda temos, ainda, se você clicar aqui, requer autenticação Então vamos clicar aqui, liberei Aqui você pode colocar o modo manobrista Você então deixou aqui, manobrista Não vai passar de 30% a aceleração do carro Se eu clicar aqui do lado, vamos clicar aqui de novo Bloqueio Todos esses de segurança, ele vai pedir autorização pra você mexer O carro nesse momento tá bloqueado Vamos acelerar lá, cliquei em bloqueio Pé socado pessoal, pé fundo E não acelera o carro, por quê? Porque ele tá no modo de bloqueio Então cliquei aqui de novo, ele volta pro dispositivo Então vamos fazer um teste na prática Pra vocês verem como que é andando com o carro Que legal que é esse dispositivo Shift Power Então vamos lá, vamos iniciar aqui o teste com o Shift Power Vou mostrar pra vocês todos os modos de condução andando com ele na prática Vamos lá então conhecer ele? Pessoal, primeira coisa Vou desligar o Start Stop Esse botão aqui, eu não gosto desse sistema Ele vai ficar desligando o carro então pro teste, não vai ficar legal Eu quero mostrar pra vocês o funcionamento perfeito dele Então, Shift Power O Shift Power não O Start Stop já tá desligado pro carro não ficar desligando quando a gente parar Primeira coisa Modo desligado, ó Aqui estão os modos de condução Tá off, desligado Até a luzinha lá do botão Também tá numa tonalidade mais clara, né? Então tá desligado Eu já fiz um teste pessoal Vou até mostrar aqui pra vocês Até iniciando vamos deixar rolando um YouTube aqui Deixa eu só colocar aqui no YouTube Vamos deixar rolando pra vocês Olha que legal esse dispositivo aqui também, pessoal Quem não conhece Vou colocar na sequência um vídeo mostrando pra vocês Como transformar a central multimídia do novo Jeep Renegade 2022 Em muito entretenimento Olha isso aqui Que legal Aqui vai dar muita diferença Quem gosta de entretenimento dentro do carro Isso aqui é top demais Ó lá Então tá aqui pessoal Até o teste que eu fiz recente aqui do novo Jeep Renegade 2022 Aqui eu mostro pra vocês o carro Eu falo do delay Esse atraso que nós temos de resposta Aqui do pedal do acelerador O carro tem, pessoal É gigantesco? Não Nem compara com o Renegade antigo lá 1.8 aspirado que tinha muito delay Mas nós temos aqui Então pessoal Eu mostrei lá Eu tô acelerando Ele demora a responder Então eu já vou de cara Parar aqui, pessoal Até mostrei pra vocês bem rapidinho Eu vou parar aqui bem rápido E já vamos colocar no primeiro modo Modo Dynamic Seria o modo dinâmico Aqui ele já melhora 25% em teoria Ele corta esse atraso Pisei Já respondeu mais rápido Melhora, hein Eu digo pra vocês Com muita certeza Melhora demais É O pedal aqui Ele tira o atraso mesmo Que nós temos no acelerador Já é outro carro, pessoal Eu vou parar aqui Vou mostrar aqui pra vocês de novo Deixa eu parar aqui até na Na subida Eu já vou mostrar pra vocês de novo Mas é impressionante Eu tô no primeiro estágio Que é o dinâmico O Dynamic E ó Então aqui vamos lá Vamos entrar aqui já pelo canto Mas ó Aqui vamos Tô sem acelerar Ó Você rela o pé O acelerador já tá respondendo É muito mais rápido E muito mais prático Então Primeiro estágio Dinâmico É pra aquele Pra você já tirar o delay Bastante Esse delay Esse atraso do pedal Você já sente uma melhora Muito grande É significativa Essa melhoria Que nós temos aqui Já é significativa Você vai sentir demais É impressionante Então Tô no primeiro estágio Ainda andando pra vocês Mais um pouquinho Que eu quero mostrar pra vocês O quanto Eficiente é esse sistema Então Abrindo o semáforo Eu já mostro mais pra vocês Ó Acelerei Nossa Já muda Bastante É Assim Muito perceptível O quanto ele altera Ele tira esse atraso do pedal Muito legal Parei de acelerar Você rela o pé Ele já tá respondendo É muito mais preciso É muito legal Eu vou mudar agora Aqui na sequência Eu já tô mostrando pra vocês Muda pessoal Já disse pra vocês O dinâmico aqui Já é outro carro Dê mais um toque Botei aqui no Sport agora Que na teoria Vai melhorar ainda mais Vai deixar mais sensível O teu pedal do acelerador Nossa Se ela Já sente a diferença Muito legal Deixa eu até entrar aqui Dá um pisca Só pisei O carro já respondeu Então realmente É Perceptível demais É legal galera Vocês tem que conhecer Esse dispositivo Vamos virar aqui Vamos retornar Ó Você rela o pé Ele já tá respondendo Caramba Como é legal Esse dispositivo Quem não conhece Muitas vezes vai falar Ah não muda Não sei Tem que fazer na prática Pra vocês sentirem Isso aqui que eu tô sentindo Eu tenho todos os meus carros Eu tenho lá no Onix Plus Turbo Eu tenho No Onix Plus Turbo Nossa Muda totalmente No Virtus Highline também 200 Turbo Deu diferença bastante Então assim Eu sempre tenho nos meus carros Eu pra mim Isso aqui é lei Porque eu sei na prática Que isso aqui muda A performance Você sente Na tua impressão que dá Que a performance do carro melhorou Que tá mais rápido Ó Eu tô relando o pé Ele já tá respondendo É muito gostoso Vou colocar aqui na Vou parar aqui já Vamos até parar Ó Parei Vou até parar o carro aqui Bem rapidinho Terceiro estágio Coloquei no terceiro Supersport Ó Acelerei Nossa Muito Muito Mais preciso ainda Aqui ó Aqui o delay O atraso do acelerador Tá muito pequeno Eu não tô quase nem sentindo O atraso Ele tem É mínimo O tempo que ele demora Pra responder Muito legal Pisei aqui já mais um pouquinho Só de relar o pé Ele já tá Aviso de De placas de trânsito Ele tem leitura de placas de trânsito Olha que legal Essa nova atualização Do Jeep Renegade 1.3 Aqui o 2022 Muito Ó Você rela o pé Ele já tá respondendo É gostoso É muito gostoso A sensação Que nem eu falei antes Que o carro tá mais forte Você sente A tua impressão É que o carro tá mais potente Lembrando que isso aqui Não tem nada a ver com potência de motor Você não mexe Não é um chip de potência Isso aqui É simplesmente Cortar o atraso Que nós temos De resposta Do teu pedal Aquele tempo que você pisa no acelerador E o carro demora a responder Ele só tira isso Mas na prática A sensação Que o carro tá mais forte Porque realmente Ele parece estar mais forte Pelo fato De ele tirar isso Ele responde Na hora Você sente Nossa O carro tá mais forte Mas não É simplesmente Cortar o atraso Que nós temos De aceleração Ali do pedal Muito legal Isso aqui É show Eu gosto demais Outro detalhe Pessoal Eu vou fazer um teste Aqui já Pra você Vou colocar no Super Sport Ali embaixo Eu vou fazer a volta Pisando Ele tá respondendo Isso que é o legal E detalhe Eu posso fazer essas mudanças Através do botão Que tem aqui embaixo De forma manual Então Eu vou parar aqui já E vou colocar no Super Sport Eu quero ver No modo mais apimentado Como é que vai ser Essa diferença Eu vou parar aqui Nesse balão Que nós temos aqui Nessa rotatória Eu vou conseguir Parar o carro E já vamos fazer mais um teste Então vamos lá Quero parar aqui Já vou alterar Aqui tá no modo Sport Super Sport Dei mais um toque Já tá no Race aqui Já coloquei no Race Vou parar o carro Aqui literalmente Agora total Totalmente parado Tá vindo nada lá Não Vamos lá acelerar Nossa Que legal Não tem delay aqui Não tem atraso do pedal Aqui ele tirou totalmente Aí Eu quero responder Mais uma dúvida Que eu já tive Nos outros vídeos aí Que alguns inscritos perguntaram Tá Mas e no modo esportivo O que que muda É a mesma coisa No modo esportivo Não pessoal É isso que eu quero mostrar Pra vocês O Shift Power Não é a mesma coisa Que o modo esporte O que que o modo esporte Do carro faz Ele fica subindo a rotação Você pisou Ele só vai trocar de marcha Quando chegar em quase 7000 RPM Giros do motor O Shift Power não Ele vai simplesmente Tirar o atraso Ele não fica subindo Rotação lá em cima Pra trocar Então não é que nem O modo esportivo No modo Race Eu acabei de colocar aqui Que é o mais apimentado Aí sim Ele cortou o atraso Do acelerador Ele corta o atraso Do acelerador E ainda sobe rotação Então aqui Aqui eu concordo Ele vai realmente Ter uma atuação Bem igual ao esporte Ao modo esporte Porém Sem o atraso Que você tem de resposta Do acelerador Olha que show isso É muito melhor Vocês não tem noção Fica muito mais legal Outra dúvida Que tenho bastante Dos inscritos Que sempre perguntam Ah Thiago E o consumo Vai alterar o consumo Do carro Mais um detalhe Que é muito show Que eu quero Mostrar pra vocês Com a opinião De dono Que tem nos meus carros Não altera o consumo De combustível Isso O consumo de combustível Vai ser basicamente Teu pé Nós estamos no modo Race Esse modo aqui É instigante Porque você cortou O delay Você cortou o atraso Total Você quer acelerar o carro Ele te instiga A fazer isso Você quer brincar Com o carro Você quer pisar Você vai gastar mais É óbvio Você está acelerando Mais o carro Porém Se você deixa No modo dinâmico No modo esportivo Que nós temos aqui Dinâmico O esporte já é show Nesses modos Você não tem Por que você ficar Acelerando o carro Porque ele só tira o atraso Você relou o pé Ele está respondendo Você vai acelerar pouco Vou pisar aqui Pisei pra se passar Olha lá Que prático Que foi ultrapassar aqui Então assim Não vai ter Não vai piorar teu consumo Se você estiver Fazendo uma condução normal A tua condução de sempre Vai aumentar teu consumo Se você gostar tanto Do dispositivo Que como tira isso Te dá uma sensação melhor Você ficar acelerando Sem parar Aí é óbvio Que vai gastar mais Mas isso vai ser teu pé E nada a ver com o dispositivo Então galera Tirei a maioria das dúvidas De vocês Espero que tenham tirado A maioria das dúvidas Ah, tem alguma dúvida Ainda quer saber mais detalhes Aqui do Shift Power Pergunta pra mim Nos comentários Deixa a opinião de vocês Nos comentários Que eu vou respondendo Pra vocês E não se esquece também De quem tem O Shift Power no carro Coloca a opinião de vocês Lá também Eu quero saber a opinião De vocês Porque é legal Pra as outras pessoas Que não conhecem o dispositivo Vê lá a opinião de dono Que eu tenho certeza Que um dono real Que tem o carro Aqui com o Shift Power Vai ter um feedback Bem legal E com certeza Vai ser positivo Mas eu quero o feedback De quem tem O dispositivo no carro Pessoal Esses eram os principais modos Que eu queria mostrar pra vocês Lembrando Olha que legal aqui Tá rolando o YouTube Olha isso aqui Olha esse dispositivo Que top que tá aqui no carro Pessoal Tela dupla Você pode deixar Maps rolando junto com o YouTube Olha isso aqui Que top É esse dispositivo Que tá aqui na minha mão Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês O Streaming Box Esse Streaming Box Na sequência Eu vou colocar um vídeo Pra vocês Mostrando Como transformar Essa central multimídia Do novo Jeep Renegade Em algo muito superior A evolução Da central multimídia Então acompanha O próximo vídeo também E é isso aí O que acharam aqui Do dispositivo Shift Power No novo Jeep Renegade 2022 Com esse motor 1.3 turbo Bastante diferença Na minha opinião Achei que ficou muito show Muito top Mas eu quero saber A opinião de vocês Nos comentários Deixa lá se vocês acharam Que vale a pena ou não Lembrando que o link Pra compra aí Com desconto exclusivo Do canal My Cars Eu vou deixar na descrição Do vídeo E também lá nos comentários Então aproveita pessoal É temporário Esse desconto A parceira do canal Auto Tech Eles não podem deixar Esse desconto É ativo Eles tem que Tem um preço estabelado Então é bem rápido mesmo Eles vão deixar ativo Lá por poucos dias Então aproveita pessoal Tenho certeza Que esse dispositivo Vai fazer muita diferença No novo Jeep Renegade 2022 Também dá certo Nos novos Compass Então vários carros Vou deixar a lista Dos carros que se aplicam Lá pra vocês saberem Mas aproveita esse desconto Que é por tempo limitado E não se esquece De comprar através Esse link do canal Porque vocês comprando Pelo link Me dá uma força E me ajuda de coração Pessoal Por isso compra pelo link Do canal Eu conto com a ajuda De vocês demais É isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Não se esquecendo Não for inscrito no canal Se inscreve Eu conto com a ajuda De vocês De coração falando É isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau